Você é xerife, Lu? Tem uma menina aqui atrás de mim, gente. Será que ela é algo? Eu não sei. É uma loirinha, Luluca. Eu tô abrindo a porta. Cuidado, filha. Que loirinha. É uma loirinha de cabelo liso. Ela tem muito lisão, cabelo escorridão. Sim. Tchau, Luluca. Tchau, Marcos. Fui. Você já foi nessa? Já fui nessa, Luluca. Cuidado. Beleza, gente. Eu tô aqui abrindo o crof. Cuidado, cuidado, Luluca. Eu tô abrindo o crof. Pera aí que eu vou achar quem é. Pera aí, eu vou pôr uma tiara. Isso, agora vai ser a xerife completa. Agora. Xerifa. Fale-me, quem é? Pera aí, xerifa. Pera aí. Quem é essa menininha? Achei. Não, 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 tira, tira. Não, 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 não. O que aconteceu? Eu tava clicando, mas ele não ia. Que bug foi esse? Que bug foi esse, meu pai amado? Que bug foi esse? Olá, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luluca. E hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox junto com a minha mãe. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós... Atendendo aos pedidos, né, Luluca? Sim, nós voltamos e estamos jogando aqui Murder Mystery. Só que nós já começamos mal hoje, né, Luluca? Pois é, Luluca. E se você gosta de Murder e quer mais, já deixe seu like e se inscreve aqui no nosso canal. Se você ainda não for inscrito e ative as notificações, clica no sininho. Vamos pro vídeo? Produção! Solta a vinheta! Lu, bora lá rodar no mapa? Bora lá, então. Vamos ver aqui quantas que essa pessoa ia pegar. Nossa, ela pegou todo mundo! Ah, Luluca, mas vai ter a nossa chance. Vamos lá, Lu. Vamos lá. Só aqui uma inocente. Ó, mami, não é para olhar na minha telinha. Mas foi você que contou o que você era, Luluca. Mas não pode olhar na minha telinha, né? Oi! Oi! Dá licença na porta, não pode ficar parada aí não, viu? Por quê? Porque você atrapalha a passagem dos miglis. Ô, Lu! Oi! É? O que aconteceu? Me pegaram! Mas já, filha! Gente, ah... Achei que você fosse xerife. Ah, eu falei que eu era inocente. Ah, Luluca! Olha, gente, aqui a menininha de chapéu. Ela, ela... Ela tá doidinha. Ó! Ah, me pegaram! Mami! Foi o miglis, cabelo de bacon. Foi o minuxaracata. Cabelo de bacon pegou todo mundo? Cabelo de bacon, 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 bacon. Olha ali! Eu acho que... Gente, quem será que é? Ó, ele é o... Ele é o murder. Ele é o murder. E quem será que é a xerife? Ah, a Gabi Valentim é a xerife. Não. Ele pegou o xerife. Mami! Acabou aqui! E os inocentes ganharam? Como assim? Ah, acabou o tempo! Hora de votar no mapa, Luluca! Bora lá votar! Hospital. Hospital. Ai, eu fui sozinha. Com certeza não ganhou, Luluca. Ih, é um, 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 é um. Lá vamos nós! Hospital, 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 hospital. Ui, 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 ui! Fazer o quê? Vou trabalhar, pegar minhas moedas e tentar sobreviver. É, já, já, gente, é, já, gente. Por que você tá gaguejando, Luluca? Nada. Moeda. O que você tá atrás de mim, Luluca? Tchau! Tchau, você vai ficar no elevador, filha? Ô, cadê? Miglis, miglis. Não, miglis. Não, miglis. Não, miglis. Não, miglis. Fica longe de mim. Fica longe de mim. Ih, tem um miglis caído. Duas? Ih, tem um miglis caído. Duas? Não, Luluca, não me imita, não. Ixi, mami. Que foi, Lulu? Será que o morder tá perto? Não sei, mas tem duas miglis. Ai, tem mais uma caída. Ah! Ah! Cuidado, Luluca. Quê? Você é xerife? Não, sou inocente. Ah, Luluca. A mama está quase por aí, Luluca. É aquela carequinha de chapéu, né? É a de chapéu, miglis. A miglis, Luluca. Tão bonitinha, de chapéu. Veio com seu chapéuzinho torto e... Tá! A alma matou, mamãe. Pegou sua mami. Eu estou com medo. Onde será que ela tá, gente? Vai, Luluca. Eu tô com medo. Luluca, você é xerife. Não pode ter medo. Eu não vou ter medo. Isso enfrenta todos os perigos. Super, Luluca. Vamos ver. Olha aí. Ah! Eu fui me laventar. Eu fui me lamentar pela minha... Ai, prende meu dedo. Eu fui me lamentar pela minha mamãe e... Fui junto. Que tristeza, Luluca. Eu, 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 eu. Vamos de novo. Vamos botar no mapa. Ó, Murder, Mansion, Marcele. Tudo combina. Letra M, Luluca. Você, eu. Você, eu. Eu. Joaquim! Pó! Ganhei, sou Murder. Sou Murder. Eu que sou. Eu que sou. Eu sou. Uhul! Eu sou Murder. Na mansão. Eu que sou. Luluca. Hum? Essa mansão é aquela que tem um cinema? Não. Aquele lá é o Hotel. Ah. Eu tô com a Aica Inata. Não, não é, não é, não é. Não pode se confiar em ninguém aqui. Ninguém, Luluca. Ninguém é confiável aqui no Murder. Tem alguém que faz música? Ai, eu ri. Não, é um pedaço de pizza. Não seria uma faca. Olha a faca. É um pedaço de pizza. E aqui está a xerife. Ah, não é? É um sorvete. Essa da hora me confunde. As crianças ficam assim, apontando pra gente, oferecendo um sorvetinho. E a gente acha que eles são xerife. Oi, Luluca. Vou ficar com você. Não, não vai. Vou, Luluca. Vamos esconder com você. Olha, mami, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Olha. Tchau. Uhul. Vamos pra encanamento, Luluca? Ai, mami. Vem. Pera, Luluca. Não, aí não dá duas. Não? Não. Vou ter que achar outro esconderijo, filha. No quadro, no quadro. No quadro? Nesse quadro não tem nada, Luluca. Aqui, ó. Nesse quadro. Cadê você, menina? Na pia, lá. Na pia. Na pia. Nossa, Lu. Entrei no banheiro que tem 20 mil moedas. Nossa, eu quero. Ah, não. A minha bag já tá... A minha também. Ih, Luluca. Oi. Peguei a arma. O que que eu faço? Quer dizer, não peguei. Vem cá, pegar. Não, não, Luluca. Aqui, corre. Vem ser a heroína, Lu. Não, não. Não. Vai, Luluca. Dá a volta. Que foi, Lu? Cuidado, ela tá atrás de você. Vai, Luluca. Confio em você. Justiça. Super. Luluca. Lili, você foi muito bem. Parabéns. Mãe, deixa eu ver aqui no shopping. Se tem alguma coisa... É que eu tenho só 553 de janeiro. Então, vamos ver se eu consigo comprar alguma coisa. O Luluca sempre querendo gastar as moedinhas que tem do jogo, né, Luluca? Bora lá, Luluca. Só aqui de novo. Murder? Eu também. Sou murder? Lu. Como assim você é murder também? Só tem uma murder? Eu vou te falar uma coisa. Ah? Eu não sei quem é murder, mas acho que já tá atacando. Por quê? Porque eu tô vendo uma amiga deitada. Aonde? Ali, ó. Tá bugada no tapete. Nossa, mas ela tá bugada, né? Tem uma atrás da porta. Que bug? Luluca! Oi! Ela saiu. Ela desbugou, Luluca. Ela desbugou. Ela desbugou, ela desbugou. Desbugou, desbugou, desbugou. Tô ouvindo barulho. Ai, não, Luluca! Ai, não, Luluca! Eu fui! Não sei, mas eu já fui nessa, Luluca. Cuidado! Foi? Já? Essa sou eu, filha. No chão. Pegue, especta. Vou espectar. Quem é? Essa é a minha! Cuidado, Luluca! Não, não, não vem aqui, não. Não pode. Não faz essa maldade comigo, não. Eu sou a Migli. Quem é, Luluca? Eu não sei também. Eu só tô ouvindo barulho. Eu também tô. Gente, calma. Se o barulho vem, eu não sou a Migli, né? Mas e agora quem será? Quem será, Luluca? Quem será? Ai, é uma amiguinha que tem a calça azul e um tênis rosa. A faca dela é toda colorida. E ela tem o cabelo preto. E ela tá subindo umas escadas da tubulação. E o nome dela é? Turminha do Mel. Turminha do Mel? É a Migli. Cuidado, Luluca! Se esconde! Não, Migli. Se você vier comigo, ela vai nos ver. Luluca! Me lança aqui. Cuidado, Luluca! Vocês estão vendo ela aqui? Ela foi embora. Ela foi embora. Não, corre! Meu Deus, ela tá aqui, gente! Foge! Foge, Luluca! Foge, Luluca! Foge, Luluca! Ah, não, Luluca! Vocês conseguiram ver ela, gente? Que dó, Luluca! O que aconteceu contigo? Foi nessa. E alegria, né, Luluca? Por quê? Sim, gente! Faz parte do jogo. Sim, é isso mesmo. Mas eu gostaria que é o próximo mapa. Ai, eu gostaria que fosse... Hotel! Vem, 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 hotel! Hotel! Luluca! Hã? Hotel! É aqui. Sim, sentei aqui. Sentou? Ah, mami! Ó, você quer saber? Hã? Eu vou sentar aqui no sofazinho. Isso, Luluca! Espera a próxima partida, então! Até já! Até já, mami! Aê! Uhul! Mami, eu sou a Inocente de novo! E eu também, então, já vou pro cinema. Eu já tô no cinema, mas eu já... Nossa, que ciclo, Luluca! Eu nasci no cinema. Nasceu no cinema? Aham! Entendeu? Entendi, Luluca! Não? Beleza, tudo bem. Ó, eu vou sair aqui do cinema. Não, Migli! Não, Migli! Nem pense! Tem uma bomba aqui. Já tô ouvindo, Luluca! Tô ouvindo! O Marder tá atacando! Por que que tem uma bomba aqui, gente? Não sei. Luluca! Será que vai explodir? Será que vai explodir essa bomba? Não sei, mas só sei que eu vou fugir, gente! Que coisa mais louca! Oi, mami! Você é a Marder? Não sou, Luluca! Bom, gente... Ué, o que que aconteceu? Hã? Será que o Marder tá bugado? Então, não tá acontecendo nada. Marder! Migli! Marder? É! Eu não gosto muito quando você me pega, mas... Cadê tu, né? Sem o chato! Cadê tu? Cadê você, amiga? Ô, amigo! Um Marder sem Marder! Migli, cadê tu? Que bug! Né, mami? Nossa, se eu for Marder, eu vou ser assim. Eu vou ficar bem quieta, vou andar em grupo e depois eu pego todo mundo junto. Nossa! Né, Lulu? Se essa pessoa tá fazendo isso, ela é inteligente! Cuidado, Luluca! Qualquer uma a sua volta pode ser um Marder! Bom, mami! Volta aí no mapa, que agora você é Marder! Vai ser Marder nas escuras! Sabe o que é isso? Hã? Você não vai saber que mapa, mas vai ser Marder! Eu escolhi um legal, que você gosta! Vamos ver! Tô demais que eu seja Marder, né, gente? Eu, 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 eu! Mami! Oi! Na verdade, eu sou xerife! Você é xerife, Lu? Aham! Ah, isso é bom, né? Porque todo mundo gosta de você! Você faz a justiça no jogo! Quase a justiça no mundo! Ah, ah, ah! Sim, Luluca! Uhul! Bom, mami! Então, é isso aí, né? Né? Você gostou desse mapa? Gostei muito! Você tá estranha? Não! Tá quietinha! Tá quietinha! Que barulho foi esse? O quê? Esse, Luluca! Esse o quê? Olha a faca! Luluca, Luluca! Ah! Oi, eu vi! Você, Luluca, eu vi! Eu? O que só você viu, dia Célio? Eu vi a Luluca! Ah! O que aconteceu? O xerife te pegou! Me pegou! Ah, a justiça foi feita! Não consegui ser a melhor Murder! Mas, mami, o que importa é que eu consegui ser Murder, né? Isso mesmo, Luluca! Mami, eu não gostei nada dessa nova atualização do Murder! Tá difícil, né, Luluca? Gente, tá muito difícil! Mas... Vocês gostaram, gente? Mas a gente continua se divertindo! Isso mesmo! Então, já deixa o seu like e se inscreve aqui no nosso canal, se você ainda não for inscrito! Ative as notificações clicando no sininho! Um super beijo! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, Murder, Luluca, Super Luluca, Xerife, Super Nube, tchau!